Olá, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no nosso Santo André Empreende, sempre com a presença de grandes empresários que tocaram a vida, iniciaram a vida ou cresceram no seu negócio, comércio, indústria ou prestação de serviços, aqui na cidade de Santo André. E hoje nós estamos aqui com a honra de estar, tem que falar que é uma honra mesmo estar aqui com o Humberto Batella, que é um grande amigo, trabalhamos junto aqui há mais de 30 anos em diversas coisas que nós já realizamos aqui em Santo André, e nós vamos escutar um pedacinho, porque se fosse para escutar a história inteira do Humberto, nós tínhamos que fazer uns 10 programas aqui do Santo André Empreende, do nosso amigo Humberto Sérgio Batella. Eu vou pegar aqui, tem um currículo aqui extremamente extenso, mas eu vou falar algumas coisas só do que o Humberto participou, e depois eu já passo a palavra para o Humberto, que ele vai contar da história da vida dele, da história da HS Contábil, que é uma das maiores empresas de contabilidade aqui de Santo André e também da nossa região do Grande ABC, e acho, acredito, que está entre as maiores do nosso estado de São Paulo. Então, Humberto, está aqui, Humberto, contador pela Fundação Santo André, economista pelo IMS, que hoje é a USCIS, e pós-graduado também em gestão empresarial e planejamento tributário. Há mais de 50 anos está na área da contabilidade, Humberto, você pegou tudo, desde a época do o pessoal fazia os livros, escrevia o livro, copiava, era o seu tempo de copiar os livros e tudo mais, copiar as notas com carbono, nota fiscal, guardar, gelatina, é isso aí. Até hoje, que é tudo no SPED, não é? E hoje tem o SPED, as informações você importa, hoje a tecnologia nos ajudou muito. É, então, você pegou tudo isso daí, então você tem uma história aí. É verdade. Ele é diretor-presidente da empresa HS Contábil, que é uma empresa que fica, apesar de ela atuar em São Paulo inteiro, ter clientes em diversas regiões, mas a sede dela é aqui em Santo André, lá no Parque das Nações, pertinho da Igreja do Bonfim, ali pertinho. Tem mais de 35 colaboradores lá, não é, Humberto? Sim. É bastante gente, não é? É bastante gente. E na parte social, além de Humberto trabalhar como voluntário aqui, junto comigo, o Humberto, ele tem a honra nossa aqui dele poder participar do nosso Conselho Superior, com toda essa experiência que ele tem, de poder nos ajudar aqui. Ele já foi do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado, diretor, e já foi vice-presidente financeiro do Sindicato de Contabilidade aqui de Santo André, que é o Sincosa, ele já foi presidente da AESC, da Associação das Empresas de Contabilidade, e também já foi presidente. Ele é do Rotary Campester, não é, Humberto? O Rotary Campester, fundador do Rotary Campester, já foi diretor e também foi parte do conselho lá do nosso Clube Aramaçã, um gigantesco clube que tem aqui, um grande clube que tem aqui na nossa cidade. E também foi um dos fundadores, junto comigo e com outros diretores aqui, de outras entidades, inclusive a CISA, que começou aqui na CISA, do Fórum da Cidadania, que foi uma grande coisa que aconteceu aqui na região, na década de 90, não é, Humberto? Foi 90, não é? 90, que congregava mais de 150 entidades assistenciais do Grande ABC inteiro para discutir as soluções que poderíamos ter para a melhoria da nossa região do Grande ABC. ele vai contar um pouco lá. E hoje, Humberto também, ele tem a honra também de ser um dos poucos empresários que consegue ter as duas filhas herdeiras trabalhando na empresa e exercendo as funções de liderança lá, que é a Fernanda e a Carla. Quer dizer, até parabéns para elas lá, porque a gente sabe como é que é trabalhar numa empresa de família, as dificuldades que existem, elas com maestria e com o trabalho e com o que elas desenvolvem lá, com todo o aprendizado que elas tiveram, elas estão junto com essa equipe de mais de 30 pessoas lá, tocando HS Contábil. Você viu que isso aqui é um pouquinho só do que o Humberto Batella já está, mas agora eu vou passar a palavra para o Humberto, que ele vai contar. Ah, até vou perguntar. Humberto, o que é isso de decidir trabalhar na área de contabilidade? De onde que veio? Como é que é? Você tinha desde criança, você já estava mais velho e decidiu mudar de área. Conta aí para o nosso pessoal como é que você entrou na área da contabilidade. Aqui, Eves, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da nossa vida, de informações. Na verdade, eu entrei no serviço de contabilidade, fui office boy de uma empresa de contabilidade na minha cidade natal, do interior de São Paulo, chamado Oswaldo Cruz, a quem eu tenho um carinho muito grande. E nós chegamos nessa empresa através do futebol. Olha que coisa engraçada. Eu praticava alguns esportes, joguei um pouco de futebol, não deu certo profissionalmente, mas a gente passou pela Juventus de São Paulo, também não deu certo, porque a gente tinha que trabalhar, estudar, não era como hoje, a gente tem essa facilidade grande. Mas a gente, acho que foi picado pela paixão da profissão, embora a gente começamos lá de baixo, como office boy, buscar documento, levar documento, visitar clientes. E isso foi, ficou na gente e hoje nós passamos a nossa vida dentro de empresas de contabilidade, conseguimos fazer parte de uma geração que inovou. Nós fomos de um tempo em que as pessoas diziam que contador é tudo igual. Não é verdade, sabe? Contador não é tudo igual. Então, nós fizemos parte de um grupo aqui da região maravilhoso, vários amigos, me permite eu não me citar nomes, porque de repente você pode esquecer de alguém. E são pessoas que foram de fundamentais importância para uma geração toda. Então, nós descobrimos que a contabilidade, ela precisaria ter investimentos. Então, nós começamos a investir em tecnologia, começamos a investir em ferramentas de trabalho, em treinamento dos nossos colaboradores, buscar aquela ferramenta ideal para cada cliente, especificamente, para sair do manual. A gente, no tempo, você fazia a estruturação fiscal com caneta tinteiro. Você tinha que apagar, você não podia errar, era uma coisa maluca. Os livros fiscais, você fazia o livro de Arlo do Razão, você tinha que botar em uma prensa para fazer, para copiar. Tinha que ir até o cliente buscar essa informação, não vinha, né? Não, não vinha. Hoje você importa, hoje importa todas as informações, hoje ficou mais fácil. Embora seja mais fácil hoje, é, Vícius, mas a burocracia impera, né? Mais complexo. Mais complexo, tem. Hoje, tem uma ferramenta de trabalho que a Receita Federal criou, que é o tal do SPED, ele... A gente até brincou, na época, quando foi criado o SPED, ele SPED e a gente entrega, a gente falava isso no nosso meio empresarial. Mas a gente ficou muito satisfeito, está muito satisfeito com a profissão, com a evolução que a profissão trouxe, com o respeito que nós precisávamos ter esse respeito no meio empresarial. A HES Contábil teve a honra de participar, desde o seu início, com a gente, capitaneando, das várias entidades de classe. Eu estive no Sescom São Paulo, onde nós tivemos um presidente dessa entidade maravilhoso, que foi o Aridio Oliveira Santos. Ele era o diretor, presidente do escritório Saci, aqui em Santo André. Foi uma referência que norteou a gente. Temos outros colegas valorosos, maravilhosos, o próprio querido Zoilo. O Zoilo presidiu a CNPL, a Confederação Nacional de Profissionais Liberais em Brasília. Então, nós fizemos parte dessas entidades e fizemos o nosso papel para que elas tivessem o respeito que nós tanto precisávamos. A gente que, desde lá de trás, via essas comparações horríveis, a contadora não é tudo igual, sabe? Em toda profissão é assim. É sempre. Se você não se exigir, não se impor, não buscar conhecimento, não buscar informações, você não vai adquirir o respeito que você precisa perante a sociedade. O outro faz e você fica para trás. Pois é. Ou o outro faz errado e você é o culpado. Alguma coisa, sim. Então, deu trabalho isso, viu, Everson? Deu muito trabalho. Nada é fácil, né? Porque você contrariou muita gente que estava aí no mercado, né? Então, chegou uma garotada nova com vontade de mudar tudo isso, de quebrar paradigmas, né? E nós quebramos tudo isso e a gente tem um orgulho muito grande, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa de contabilidade como office boy, depois você vai progredindo, você vai evoluindo. Mas, espera, essa empresa que você começou, Humberto, você estava... Vamos lá no comecinho, você estava jogando bola, como é que é? Conta aí essa história aí, vai. Essa é uma história curiosa aí do negócio, né? É, na verdade é assim, a gente jogava futebol no clube da cidade e sempre tinha alguém que gostava de você de uma forma... Pô, mas você precisa trabalhar, então. Não tinha emprego. E aí eu consegui um emprego através do futebol. O futebol, o dono desse time, ele era o diretor de um time de futebol que nos convidou e nós fomos para jogar, mas não tinha, não era... Você ia praticar o esporte mesmo, não tinha vencimentos, não tinha nada disso. Era para jogar bola porque gostava, né? Gostava, e gostava muito, né? É um pouco diferente dos dias de hoje, né? Hoje você tem... É diferente. Muito diferente. Mas aí a gente tocou a nossa vida... Não precisava trabalhar, né? Precisava trabalhar e muito. Eu sou caçula de dez filhos. Olha a beleza, hein? A gente é oriundo da cidade, uma cidade pequena no interior de São Paulo, e você imagina todo mundo aqui em São Paulo e todo mundo precisava trabalhar, então não tinha como, né? E conosco não foi diferente. E aí a vida vai crescendo, vai vindo entidades de classe, a gente sempre foi um voluntário em potencial, né? Acho que é próprio do ser humano, do brasileiro, que gosta de... De ajudar. De ajudar as pessoas. Para você ter uma ideia, talvez você não saiba... Hoje nós somos voluntários de uma entidade que cuida de crianças surdas e mudas, é a da vida. É uma entidade fantástica, sabe? Você, quando você tem condições de criar um filho que tem algum problema de saúde, é fácil. Agora, o duro é você ir lá campear esse pessoal na periferia e nós tivemos a grata satisfação de termos voluntárias maravilhosas do nosso lado, que fizeram com que a gente buscasse ajudar esse pessoal. E aqui em Santo André? Em Santo André. Ah, onde? Lá no parque também? A da vida, na Vila Helena. Vila Helena. A Associação dos Eficientes Visuais Auditivos e Deficientes Visuais. Ah, visual também? Visual também. Ah, achei que era... Uma entidade fantástica que a gente tem um orgulho muito grande, né? Isso é mais um trabalho que a gente faz voluntariamente. Participamos também voluntariamente, como todas as pessoas, né? Nós fomos voluntários, por essência, de mais alguns trabalhos sociais, o Rotary, é um trabalho fantástico. Sei lá, tem bastante coisa. Fomos diretores de clube, dirigimos, fizemos parte, com muita honra, da diretoria do Clube Atleta de Paramação, um gigante, um dos maiores clubes do estado de São Paulo. É gigante mesmo, é grande mesmo. A HS Contábil, no seu tempo, nós fizemos parte de uma rede, uma rede nacional de contabilidade. Foi uma ideia fantástica. A época... Conta um pouquinho da história aí. De onde veio a... De onde veio a HS Contábil? Eu sei que é o nome, mas de onde veio a ideia de falar, agora eu vou ter o meu escritório, coisa do gênero assim. Como é que foi isso aí? Na verdade, eu trabalhava em uma empresa de contabilidade, cheguei a sócio dessa empresa, mas com o tempo, como toda família, todo casamento, ele fica meio que abalado. Aí nós achamos bem separar o escritório, dividimos os clientes e a HS Contábil foi constituída. A H é de Humberto, essa é de Sônia, minha esposa. E montamos, continuamos no mesmo bairro, logo depois compramos, construímos a nossa sede, porque nós tínhamos uma sede também, quando a empresa era outra. Aí construímos uma sede que foi exemplar nos moldes de escritório de contabilidade. Nós tínhamos uma sede... Quando nós falamos, nós convidávamos os amigos, os clientes, para a gente fazer bate-papo tributário, fazer palestras, a equipe treinar os nossos clientes e colaboradores desses clientes. Mas como você tem auditório aqui? É, nós temos auditório. Acho que até hoje vocês são uma das, se não for a única, uma das pouquíssimas que tem um auditório dentro da sede. Pois é. Se não for a única, uma ou outra, mas não é normal. Não é uma das primeiras que inovou nesse sentido. Tem mais, tem mais empresas que tem... Tem um auditório próprio. Tem um auditório próprio. Eu acho que é de fundamental importância, sabe, Éviso, você convidar o seu cliente, convidar os colaboradores do cliente para você treinar. Essa legislação nossa, ela quase não muda, né? Ela assim, maluca. Quase não muda de três em três dias, de um em um, né? Pois é, é uma loucura. E a gente precisa estar sempre orientando os nossos tomadores de serviço para que eles executem a legislação, né? Até porque hoje você não pode mais brincar, você não tem mais espaço para isso, né? Então, a gente continua firme naquilo que nós traçamos atrás, quando fomos montar a nossa empresa, que é altos investimentos em tecnologia, em ferramentas de trabalho e na mão de obra, em recursos humanos é fundamental. Esse talvez tenha sido o segredo das minhas filhas estarem na minha associação. Elas foram, elas entraram na empresa muito cedo, né? Com bastante gás para aprender, para ouvir os nossos colaboradores mais antigos, mais tradicionais. Aprender, né? Aprenderam. Hoje elas estão no quadro social da minha empresa. Então, daqui a pouco elas não me querem mais lá. Aí você está de férias, Humberto. Aí finalmente você vai ter férias agora. Quem sabe, quem sabe. E vai virar, aí você vai virar, já é um conselheiro delas, né? Pois é. Mas é o mais oficializado, né? É verdade. Elas tocam o dia a dia e você vai dando só os grandes conselhos, né? Mas faz parte, é isso daí. Quer dizer, a empresa está com, quantos anos está lá a HS agora? A HS está com 34 anos. Então, isso é um sul. Hoje em dia você tem uma empresa nessa, você já viu, né? Muitas empresas chegaram lá para você e falaram, eu estou abrindo. Pois é. E de repente passa um tempo, essa mesma empresa vai lá e fala, escuta, como é que eu faço para fechar? Várias e várias, né? E esse daí, Évison, é um dos segredos que nós sempre discutimos no nosso meio empresarial, nos demais meios empresariais, não só da contabilidade. É a forma que você tem que gerir essa empresa. Hoje chega um amigo, um conhecido ou alguém que vai construir uma empresa, você tem que tirar todas as informações possíveis e imagináveis daquilo que ele pretende fazer. Nós temos uma tributação, o ISS, por exemplo, que é o nosso tributo municipal. O ABCD, cara, a cidade é um percentual diferente de imposto de subserviços. Unificação, né? E já eu lembro que a gente, pela CISA, acho que até pelo Fórum, qual outro que a gente abrigou para ter uma unidade no ISS? Nós abrigamos muito, foi pelo Fórum da Cidadania. Foi pelo Fórum da Cidadania, né? Para ter uma unificação no ISS, para ficar mais fácil para todo mundo, né? A guerra fiscal não interessa. E a guerra fiscal, ela continua até hoje, porque se você vai prestar um serviço de uma atividade específica, você vai pesquisar no Código Nacional de Atividade Econômica, olha, se você for para a cidade X, você vai pagar menos ISS do que aqui, ou vice-versa. Então, é ruim, porque todo mundo perde, né? É, isso é verdade. É, e você foi muito feliz em lembrar do Fórum da Cidadania do Grande ABC, nós tínhamos um trabalho ali fantástico, né? E era uma garotada cheia de... É verdade. Cheia de sonhos, né? Que queríamos mudar e ajudamos. Você fala da década de 90, né? De 90. Nós estamos falando quase 30 anos para trás. De 90. E foi muito fantástico tudo aquilo. Ainda hoje, algum amigo daquela época... Vários. Vários amigos, né? Que ainda estão no nosso meio, a gente conversa muito e sempre tem aquele saudosismo, né? Porque a gente revolucionou, né? Nós conseguimos mudar muita coisa aqui na região. Ou contribuir para que as pessoas procurassem a evolução, né? Porque o ABC... Não era Santo André. A gente até brincava na época. Nós vamos montar uma cisa lá em Mamá. Lembra disso? Lembra disso? A cisa de Ribeirão Pires. Era muito engraçado porque... O Fórum da Cidadania, ele acabou fortalecendo muita entidade de classe, né? Muita entidade foi fortalecida pelo trabalho. Ele mostrava o trabalho junto ao Poder Público e as outras entidades. Então, acabou fortalecendo mesmo. Perfeito. E tivemos vários atores, né, Ebson? Vários amigos maravilhosos que contribuíram muito, que fizeram parte dessa história. Então, você vê ideia de um garoto do interior que começou como vice-boy e veio para São Paulo, precisava trabalhar, foi trabalhar em uma empresa de contabilidade, fez duas universidades, pós-graduação, para você manter-se atualizado. Enfim, com, logicamente, mais colegas maravilhosos também, que pensavam da mesma forma. Então, nós deixamos para trás aquela fala que não descia legal para a gente. Era uma fala indigesta. Não, o contador é tudo igual. Não é tudo igual. Eu me lembro que, Ebson, é muito interessante isso. A gente, quando mais jovem, você é muito para São Paulo, fazer cursos, buscar informação. E eu ia muito na Fiesp. A Fiesp era a central. Era o polo, a central da informação. E a gente, com alguns amigos, eu via aquele prédio, eu adorava aquele prédio, aquela fachada perpendicular. Meia pirâmide lá. E hoje, quando eu pude construir a nossa empresa, nós fizemos um pouquinho assemelhado àquele prédio. Muita ousadia. É, não, está certo. Já tem a Fiesp lá e tem a HS aqui. Obrigado pela gentileza. Mas a gente foi ousado. A gente queria marcar mesmo que a atividade empresarial do ramo contábil, como as pessoas diziam, não é tudo igual. Nós vamos ter pessoas que pensam, que agem, que têm atitudes diferentes. Quanto menos dor de cabeça eu tiver com o meu cliente, quanto menos problema o meu cliente tiver, menos ele vai me aborrecer. Lógico, né? Quando você dá um treinamento para a equipe do seu cliente, para preencher uma nota fiscal, tudo direitinho. Fazer tudo direitinho, a hora que chega lá para você, já chega tudo arrumadinho, o seu trabalho fica mais fácil. Quer dizer, para o cliente fica mais fácil. Porque a pior coisa que tem, ele de repente chega lá, abriu, hoje é no e-mail, abriu um e-mail, pá! Alguma notificação para você ver alguma coisa que saiu errada. É a pior coisa que existe. Aí só dá trabalho para todo mundo, para ver. E corrigir uma nota fiscal, hoje em dia, dá um trabalho gigantesco. Uma dor de cabeça maluca. Porque não pode cancelar, não pode fazer nada. Você tem que ir à correção. E você tem que estar acompanhando, para e passo, a legislação, que infelizmente ela muda demais. As atividades empresarias, as atividades econômicas, para você poder estar sempre orientando o seu cliente a tomar as melhores decisões. E esse nosso país, que está cada dia mais complexo, mais complicado. Quer dizer, para nós até que foi bom, viu, Everson? Porque nós conseguimos fazer aquilo que a gente sempre sonhou. Sem ter abertura para o jeitinho brasileiro. Não, tem que ser. Porque aí todo mundo fica igual. Pois é. Concorrência igual é excelente. Isso. Mas, deixa eu perguntar, por que você escolheu a HS lá no Parque das Nações e não em São Caetano, ou então em outro pedaço de Santo André, ou São Bernardo e assim por diante? Por que ali no Parque das Nações? Na verdade, a gente criou raízes. Quando eu vim em Turur para cá, no final dos anos 60, a minha família foi para lá, para o Parque das Nações. Morava lá já. Nós morávamos ali. Isso. E a empresa que eu trabalhava de contabilidade também era no Parque das Nações. Então, você criou cultura, criou raízes ali, não é? É, não é? E a gente foi ficando, eu morava também lá, e nós achamos prudente ficar por lá. E a vida foi nos dando as oportunidades, que era para você estar lá mesmo, não é? Então, a gente conseguiu construir a nossa casa, construir a nossa sede, no bairro que nós evoluímos, que nós crescemos aqui em Santo André. E foi tudo certo. E continuamos lá até hoje, graças a Deus. É bom, é crescendo cada vez mais, não é, Humberto? Conta aí alguma empresa, algum fato, alguma coisa curiosa lá de uma empresa que chegou lá. Você nem sabia o que era. Chegou lá, era uma empresa que era um negócio fantástico lá, alguma coisa assim, não é? Alguma coisa. Conta para nós aí alguns problemas, alguns momentos da empresa, onde falou, agora eu dei esse salto. Agora eu dei aquele salto, porque a empresa ela vai tocando e a gente vai tocando e de vez em quando a gente pega alguma cliente, uma oportunidade, alguma coisa assim, que faz a gente pular mais um degrau. Depois faz pular mais um degrau e assim vai indo. Porque a empresa você vai de pouquinho em pouquinho. Você não volta uma empresa. Você pega uma HS, hoje a pessoa passa lá na porta da HS e olha aqui esse prédio bonito aí que você falou, até a inspiração lá da Fiesp. Olha e fala assim, nossa, olha que legal. Mas ali tem mais de 30 anos de trabalho e que foi de golinho em golinho, ou pegamos um cliente, pegamos cinco clientes, pegamos dez clientes, ou pegamos esse aqui que dá um... Conta aí alguma... como é que foi isso daí do crescimento da HS? Nesse crescimento nosso, Evanson, a gente teve muita facilidade... A gente tinha muita facilidade de escrever artigos ligados à profissão, artigos econômicos. E a gente tem uma história muito grande de artigos escritos aqui na mídia regional, nas revistas, jornais. E eu acho que as pessoas, quando liam, quando tinham acesso àquelas informações, começou a despertar nelas. Poxa vida, tem um cara lá meio diferente. E aí já marcava reuniões, a gente atendia, conversava, ou ia na empresa que nos procurava. E essa... se tornou uma constância isso. Então, a gente sempre lutou pelos nossos clientes, sempre lutou em achar uma melhor solução para os problemas de cada empresa. E cada empresa é uma diferente da outra. A pequena, a micro, a média, até onde a gente atua. A grande também, né? A grande, às vezes, para uma empresa de contabilidade, não compensa pelo alto custo. Vai demandar um alto custo, gente mais especializada, embora nós também façamos isso. Você atende todo tipo de empresa lá, né? Todo tipo de empresa, serviço. E já atendeu empresas grandes aqui, aí vai, né? Entendi, várias empresas grandes que também... Nós ajudamos até essas empresas grandes a manterem, a procurarem no mercado de trabalho profissionais contábeis... Para eles. Para eles. Nós treinamos esse pessoal. Tá certo, é isso aí. Sabe? Olha, daqui para frente não dá para atender vocês mais por conta da burocracia, por conta do alto custo. Para você não vai ser compensado. Pô, então você me ajuda a procurar alguém no mercado? Pois é, então você vê que coisa, né? Você que está nos ouvindo. Você trabalha para uma empresa, ela vai indo, você pega ela desde pequenininha, ela vai ficando média. Micro fica pequena, fica média, fica um pouquinho mais que média. A hora que ela fica grande, ainda você tem que trabalhar para ela te abandonar. Pois é. Essa é a complicação do negócio. Mas eu acho que isso é o menor dos problemas, sabe? Porque é a satisfação de você ter trabalhado de forma correta e despertado naquele tomador de serviço, que não é todo mundo igual, não é? Não é porque nós estamos acabando o relacionamento profissional que vai acabar a vida. De maneira alguma. De jeito nenhum. A gente encontra com clientes, com amigos aí de uma vida toda, sabe? Lá atrás, de uma certa forma, nos ajudou. Nós também podemos ajudá-lo a se reinventar. E a legislação, como nós falamos há pouco, ela é muito ingrata. Então, se você não tiver aceso, se você não tiver linkado dentro das informações tributárias, meu Deus do céu, é muito complicado. E uma situação, e hoje, é tudo eletrônico. Quer dizer, não tem mais o que fazer. Hoje, não é? Hoje é eletrônico. Mas conta um pouquinho como era antes. Pois é, no tempo da gelatina. Você passa muito rápido pelo negócio. Conta um pouquinho mais como é que é. Explica o pessoal. O que é, o pessoal que está escutando, o que é gelatina? É de comer? Como é esse negócio da gelatina? Porque, fala assim, também, como é que era o negócio? As pessoas, como é que é que vem imprimir? O pessoal, hoje, muito fala o talão de nota fiscal. É verdade. Como é que é? Aprofunda um pouco mais nisso aí. Porque você fala, hoje, hoje é verdade. Você bate lá no computador, para lá, tem o software que te ajuda. Você dá uma olhada e manda. Você já importa. Você já puxa de um lado, puxa de outro. Você já pega a nota. Você já importa. Você já pega a nota que vem do seu fornecedor. Você já pega o XML, essas coisas assim. Conta mais um pouquinho aí. É, na verdade, o início foi um tanto quanto ingrato em função disso, né, Ebson? Porque você precisava ter... Você fazia a impressão do livro diário, livro razão, através de uma gelatina, numa prensa. Então, essa gelatina era uma folhinha finíssima, que não podia rasgar. Você tinha que ser um trabalho artesanal. Aí você põe em cima, pegava a prensa, amassava e depois... Depois você tirava o livro de lá, abria página por página... E passava de novo, na outra prensa, para copiar a página. Então, o pessoal... É uma impressão, né? Era um trabalho artesanal, sabe? E você não podia passar folhas. A numeração era constante, né? Você não podia. Não podia pular, né? Não podia pular. Era uma coisa assim... Era 190, era 191, 190... E se errava. Se errasse, você tinha que fazer os termos. Você tinha que ir na repartição para pegar o carimbo, a autorização de você... Pôr a folha porque errou. Era muito burocrático, mas você sabe que, de uma certa forma, nos ajudou a gente a se aperfeiçoar naquilo, né? A fazer a coisa de forma correta. Para fazer uma vez só. Fazer uma vez só. E foi fantástico. Eu não reclamo, não. Tudo tem no seu tempo, né? Não, não é para reclamar, é para explicar para o pessoal como é que era, né? Por exemplo, como é que é a história, né? Isso aqui a gente vai deixar na história, né? Falando assim, Humberto, acabou meu talão de nota. Pois é. E aí? Eu ligava para você. E aí? O que fazia? Avisava, nós providenciávamos a autorização para fazer novas impressões. Tudo no papel, né? Tudo no máquina da teolografia. Era uma loucura. Máquina da teolografia. Com carbono, né? Com carbono. E você tinha que ir na repartição pública, no posto fiscal, para pedir autorização, para levar na gráfica. Era todo um processo burocrático. Mas você rodava quantos você queria ou é a receita que definia? Você tinha uma definição. O posto fiscal que falava, vai ser cinco, vai ser dez. Cinco, dez, ou quinze, ou vinte. Só as grandes demandas, as empresas que demandavam muito, que elas tinham uma autorização especial para você fazer cinquenta, cem ou duzentos talões. Até por conta do custo, né? Hoje não. Hoje já está tudo mais fácil. Hoje está tudo XML para lá, XML para cá. Então, mas aí você pegava assim, eu ia lá, aí você ia no posto fiscal. E aí? Pedia uma autorização, você tinha que ter o carimbo, o torgando, que você podia fazer aqueles documentos fiscais e a vida tocava. Não, e depois disso, que você tinha esse papel, é que você poderia ir até a gráfica. Se não, a gráfica não aceitava. Não, não fazia. Então, eu quero fazer. Não, não vai fazer. É isso? Isso. Então... O único talão que você podia fazer sem ter que ir ao posto fiscal, era o talão de nota fiscal, o bloco de talão de nota fiscal, aquele pequeno, né? Que hoje já nem existe mais. Hoje mais... Que era aquele para o consumidor, né? Isso, talão de venda para o consumidor. Perfeito. Mas esse aí também tinha que seguir, mas você tinha que avisar, né? Tinha que avisar. Você não precisa de autorização, mas tinha que avisar. Pegar o livro modelo 6, lá no posto fiscal, autorizar, o agente fiscal anotava. Então, explique isso aí, porque o pessoal aqui que vai... Você imagina que esse vídeo nós vamos estar vendo daqui a um pouquinho de tempo, né? Que tem outros vídeos de outros empresários, mas depois isso vai ficar na história, né? Da CISA, né? Esse Santo André empreendedor aqui. Aí alguém daqui, sei lá quanto tempo, vai pegar e vai falar assim, pô, peraí, como é que fazia uma nota fiscal? Aí você já... O que é esse outro negócio desse livro que você... Você explicou o que é a gelatina, você explicou esse negócio do livro, Mas aí, por exemplo, como é que você fazia lá atrás, que hoje vem praticamente pronto, se quiser. Como é que era o imposto de renda 20 anos atrás? Nossa! Vamos ver como é que era isso aí. Vamos relembrar aí, como é que era o negócio aí. Como é que era a luta, né? Porque era uma luta isso daí. Para você preencher os formulários... 20, 25 anos atrás, né? Para você preencher os formulários da declaração de imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, era uma aventura. Isso aí. Você precisava ter todas as informações arquivadas em ordem cronológica. Era terrível, Ebson. Então, por isso que a gente... Conta com detalhes, não é? Conta com detalhes, não é? Conta com detalhes, não é? Porque é uma história longa. É, mas tem que ser mesmo, é isso aí. Foi um trabalho assim, os colegas que participaram de todo esse processo lá atrás, que a gente tem um respeito muito grande, né? Dos colegas de profissão, que abriram o caminho para a gente chegar, para inovar, para mudar, para buscar ferramentas de trabalho. Quer dizer, hoje a tecnologia tomou conta, felizmente. Mas você imagina, como eu estou falando, 25 anos atrás, uma empresa... Não estou falando de empresa grande, é uma empresa média, com, sei lá, com vários lançamentos por mês e mais. Como é que você fazia um imposto de renda de uma empresa com 40 funcionários? Pois é. E assim por diante, e essas coisas assim. E várias peças de matéria-prima, vários itens de matéria-prima que você tem que comprar, é distribuição de lucro, é despesa, é despesa dedutiva, é despesa que não é dedutiva, e assim por diante. Porque antigamente não existia o simples. E nem o lucro presumido. Presumido. Então era só, basicamente, só tinha uma forma tributária, não era? Era o lucro real. Era o lucro real antigamente. E hoje você pode optar, tem o simples, lucro presumido, lucro real. Mas você sabe, Everson, que era por isso que a gente brigava tanto para o pessoal valorizar a nossa profissão. Porque, de qualquer forma, o trabalho que você fazia para uma empresa média era o que você deveria fazer para uma microempresa, à época. Então, muita gente, houve muita discordância disso, nós precisamos brigar para que a microempresa não tenha estouração contábil ou não. Eu brigava que tinha que ter, sim. Como é que nós podíamos nos valorizar cada vez mais? Por que eu vou atender um cliente microempresa diferente do médio empresário? A responsabilidade dele é mesmo. É igualzinha. Cada um na sua proporção, no seu tamanho. Perante a Receita Federal, perante as fiscalizações, era a mesma responsabilidade. Então, nós sempre exigimos, sempre prestamos um serviço baseado nesses dados. A estouração contábil é obrigatória para todos. Isso está no Código Civil. Para você ter uma ideia, vários documentos hoje, que é uma empresa de contabilidade, que nós fornecemos para os nossos clientes, eles pedem assinatura e rubrica do contador e nem tanto do proprietário da empresa. Hoje tem muito disso, até hoje. Você pega uma declaração de faturamento, que o banco pede, mas tem que ser do contador, não é? É isso aí. Do meu financeiro lá ou da minha empresa. Se eu assinar, ele fala, tá bom, é legal, mas manda do contador. Pois é. A gente brinca, eu tenho dito isso em algumas oportunidades, a gente tem conversado com alguns alunos universitários que estão entrando na profissão, todos esses problemas, a competência, a ética, isso é fundamental, missão, visão, valores, para não deixar cair isso, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas muito grande mesmo. Nós passamos agora a fase do imposto de renda. Aí as pessoas, pô, Humberto, mas como é que foi lá na HS Contábil, eu estou em imposto de renda, não tivemos problema nenhum, como assim? Agenda, você sabe o que é uma agenda? Então você faz agenda com o teu cliente, dia, hora, e vai ser ele não vir? Problema dele, não é problema meu. É, você está fazendo a sua parte, ele tem que estar lá, esqueceu o documento, manda depois e assim por diante. Então eu acho que isso é a gente se impor naquilo que você está, nos teus objetivos, sabe, Évison? Não tem esse, não vai dar parceiro, não tem mais agenda. E olha que esse ano o governo prorrogou mais um mês aí. Um mês, não é a mais. Prorrogou um mês, que a gente também acha que deve ser uma boa medida, porque desafoga um pouco as empresas de contabilidade no início de ano, porque nós precisamos fechar o ano contábil, o ano fiscal, que é 31 de dezembro. Fecha o trimestre. Ou o trimestre. Então se você fechar 31 de dezembro, é do ano passado, do ano anterior. Quer dizer, então você já tem as informações melhores analisadas, melhores... A gente costuma brincar muito às vezes, ainda mais com a garotada que a gente tem conversado em faculdade e tal, que nós, a empresa de contabilidade... Nós somos os médicos das empresas, nós temos os nossos médicos que cuidam da nossa saúde, e nós cuidamos da saúde dos médicos, das empresas dos médicos. É interessante isso, porque é para as pessoas saber o valor e a responsabilidade que nós temos. O Código Civil, ele é muito rigoroso em muitas informações profissionais contábeis. E a gente tem brigado muito por isso. A gente não quer muita burocracia, mas a gente não quer que eles deixem de nos cobrar. Não quer a alegria geral. É assim, tem que cobrar, o que máximo que puder, sem excesso. Sim, perfeito. Cobrar com excesso não tem sentido. Eu acho que... E é interessante, porque a gente tem visto que houve, sim, uma mudança na visão das empresas de contabilidade. E a gente espera que cada vez isso aperfeiçoe mais. Porque quem ganha com isso somos nós, profissionais da contabilidade, que estamos aí há uma vida... E as empresas também. E as empresas também. Fazendo tudo direitinho. Não tem mais jeitinho. Hoje as informações estão no nosso computador, no nosso iPhone. Então não tem mais o que fazer. Graças a Deus. Hoje é raro você ir no lugar que ele não te pergunta se quer o CPF na nota. Perfeito. Porque a nota sai. É automática. Não tem como. Não tem como. Porque o sistema faz, você comprou, sai a notinha lá. Com o CPF eu sei, mas ela vai sair. Perfeito. Ela vai sair. Não tem jeito mais escapar. Você tem um controle de estoque da empresa que você está comprando? Entrada, saída. Quer dizer, a gente não quer vislumbrar alguma situação que fuja daquilo que é correto. É princípio nosso de trabalho, princípio de vida isso. A gente, quando percebe, quando nós recebemos um cliente novo, a primeira conversa é muito legal, sabe, Aveson? É uma reunião de implantação de clientes, que o nosso cliente novo vai conhecer a minha equipe, vai conhecer a minha empresa, vai ver o histórico da nossa empresa, o que nós já fizemos, para ele ver que a gente está afim de trabalhar, de ajudá-lo a ter sucesso. Até o ponto de chegar e falar, o seu estilo de trabalho não combina com a minha empresa. Aconteceu várias vezes. Várias vezes. Porque você tem um nome lá, você não pode estar lá, de repente vem um empresário todo atrapalhado lá e querer bagunçar lá o coreto e vocês aceitarem. Isso não vai acontecer. Graças a Deus a gente tem uma equipe, tem um timaço lá de pessoas que estão conosco já há um bom tempo. As minhas filhas estão na sucessão também. E a gente tem uma retaguarda, graças a Deus, muito eficiente, muito competente. Graças a Deus. Também são mais de 30 e poucas pessoas trabalhando lá. Pois é. Já tivemos mais. Já tivemos mais, depois com essa crise que houve com esses dois últimos anos, teve o problema lá da pandemia, muito cliente fechou, encerrou, por questões econômicas. Mas nós continuamos aí no mercado, continuamos acreditando que ainda... Outros abrem também, outros crescem, outros abrem, outros fecham, é a dinâmica do mercado. É a vida. E como é que foi isso aí? Conta aí. Você tem a Fernanda e a Carla, que trabalham com você lá. E como é que foi? Você amarrou as duas para trabalhar? Veio delas de vendo? Como é que surgiu nelas o negócio da contabilidade? Porque todo mundo fala contabilidade, é número, basicamente. Lógico, você tem a parte pessoal de conversar, conseguir clientes, mas basicamente você tem que ser... É muita concentração e número, porque você tem que se concentrar quando você está fazendo aquilo, porque, pelo que você mesmo falou agora, você tem regras que hoje estão e o mês passado não estavam. É verdade. E aí você muda a regra e daqui a quatro, cinco meses, aquela regra que mudou, já mudou de novo. Então você tem que ter uma concentração sensacional. E gostar de número. Ou não tem que ter. Como é que é isso? E como é que apareceu isso na Fernanda e na Carla? Na verdade, eu acho que é um pouco da paixão que o pai tinha pela profissão. E desde cedo a gente sempre participou, de todos os eventos da categoria. Congressos, convenções, e a gente sempre que possível as levava. Quando podia, elas estavam lá. E aqui no estado, outros estados. E aí, depois do mercado, elas foram para o mercado de trabalho. E aí não deu certo. Eu acho que já estava enraizado já esse vírus delas. Da contabilidade. Da contabilidade. E aí elas foram exercendo funções menores, para ver se era aquilo que elas queriam mesmo, para a gente não ter um desgaste emocional maior, que é por conta da família. E a gente é uma família muito unida. E a gente não queria errar. Você não pode errar, principalmente com os seus filhos. Mas elas foram ficando, foram se acostumando, se adaptando, foram tendo o respeito e o carinho dos colaboradores. Isso é fundamental. Isso é básico. Elas são filhas do Humberto. Elas são colaboradoras da HES, o contado. Elas têm o cargo delas, o trabalho delas. Elas têm o cargo, mas esse é um trabalho. Que foi conquistado mostrando o porquê que elas precisariam estar naquela situação. Mostrando o trabalho. Mostrando o resultado. Mostrando o resultado, tanto para mim, quanto para a equipe toda. Você imagina, você tem uma equipe de 40, 50 colaboradores. Eu vou chegar lá amanhã, olha, está chegando aqui duas pessoas, duas camisas a dez. Quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Então, a gente acredita ter feito, ter tomado a melhor decisão à época. Vamos preparar, vocês vão ver se vocês gostam, comparam com o mercado. E, graças a Deus, elas estão lá. Isso é importante, Humberto, a gente falar até, talvez, um pouco mais. Porque tem vários empresários que a gente conhece, inclusive empresários que são clientes seus, que têm empresa, têm herdeiro. Os herdeiros trabalham, mas não trabalham na empresa da família. Um, de repente, decidiu ser advogado, o outro decidiu ser médico, o outro decidiu ser veterinário, o outro decidiu ser engenheiro, e assim por diante. e a pessoa tem uma empresa de venda de roupa, por exemplo. Três, quatro, cinco, seis lojas e ele vende roupa. E um filho é veterinário, o outro é médico. E o que você faz no negócio desse? Então, quer dizer, isso é uma coisa. E tem outros que tem, no seu caso, de que conseguiu, de que as suas filhas, no caso são as duas meninas, são duas mulheres já, eu falo menina porque a gente já conhece faz tempo. Eu tenho quatro netos. Eu já tenho neto lá. Minha esposa está velha. Eu falo das meninas, porque elas trabalham demais. E trabalhou, encaixou no seu negócio. Então, isso a gente tem que, acho que, você fala, mas como é que foi assim? Elas chegaram lá, você fez ela passar, era um de pouquinho em pouquinho, em tudo quanto é, você vai ficar um ano aqui, depois um ano ali, depois um ano ali, para dar uma dica um pouco, até para quem está nos assistindo, tem vários empresários que vão assim, que às vezes estão naquele dilema que você estava, quando elas estavam assim, será que começa a trabalhar ou será que não começa? O que eu faço? Porque você falou, duas camisas a dez, já chegamos, não dá. Então, como é que foi esse iniciozinho aí que você fala assim, vem para cá, mas só que vai ser assim, assado, assim, assado. Sem chegar, você vai chegar aqui na minha sala, aqui já começar a fazer tudo. Como é que foi isso daí? Conta um pouquinho mais disso daí, porque com certeza não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. A gente sabe que não é fácil. É, como eu falei há pouco, Everson, acho que a gente, eu acredito, eu acredito bastante no sucesso da nossa atividade, da nossa empresa, a equipe que nós montamos. É uma equipe maravilhosa, com pessoas extremamente competentes, pessoas que estão comigo já há uma longa data, e a gente compartilhava isso. e disse, olha, as meninas, eu gostaria que elas viessem para o escritório. Então, elas foram se adaptando. Quer dizer, começou um trabalho na equipe primeiro. Não, começou na equipe. Primeiro na equipe. Isso, para convencê-los, olha, elas não vão ser as filhas do diretor da empresa, elas vão vir para cá como se fossem um colaborador e início de atividade empresarial. Então, elas foram preparadas pela minha equipe, pelos meus encarregados, pelos meus líderes empresariais lá do escritório. Nós temos o líder financeiro, o líder fiscal, o líder de recursos humanos, de legalização, que é o departamento que cuida de aberturas, cancelamentos, encerramentos. É quem te perturba aqui na junta com os processos. Mas começou uma e depois a outra? Sim, sim. Começou até porque uma trabalhava em outra. Idade, né? É, idade e tal. Mas eu pude contar com a sorte e com a colaboração da equipe. realmente as recebeu de peito aberto e orientando. E elas também sabiam que elas tinham que aproveitar a oportunidade. E aproveitar a oportunidade... Estamos lá. Estamos lá. Feliz, envolvido, trabalhando, acreditando. Quer dizer, assim, para quem está nas... Faz um trabalho meio que paralelo, né? Conversar com a equipe e conversar com elas também. Porque a gente vê as pessoas... Ah, não, já sou... Meu pai é o dono, né? Meu tio é o dono, sei lá. Meu parente é o dono e já quer chegar chegando, né? Quer dizer, tem que fazer um trabalho com elas e fazer um trabalho com a equipe. Então, um negócio que vai em paralelo. Aí você percebeu. Falou, agora pode dar o primeiro passo. Que foram as duas que entraram ao mesmo tempo lá ou entrou uma depois da outra? Não, foram quase que simultâneas. É, porque quando sempre tem a primeira... Quem entra é a primeira que apanha mais ou se dá melhor, né? Quer dizer, adaptação, né? Foi meio que conjugado essa tomada de decisão, né? Até porque eu já estava vislumbrando que eu precisaria formar a sucessão, né? Ah, tem. E é fundamental. Se você não tiver o apoio da tua equipe, se você não tiver apoio dos seus colaboradores, dos seus gestores, você pode tomar a decisão errada. E, por sorte, as meninas têm um perfil interessante, dedicadas, né? É. E desde cedo, quando nós as colocamos lá, elas desempenharam um papel fundamental. E hoje, como elas dizem, que eu posso ficar em casa já. É isso aí. Você já está quase chegando lá agora, de não te aposentar, porque a gente não aposenta, né? Mas de poder não ir um dia a mais, amanhã eu não vou, né? Deixa que elas cuidam, depois da manhã eu não vou, né? Até isso dá mais força para elas, né? Depende muito de você também dar o apoio para elas, né? Porque eu conheço várias que os filhos até estão lá na empresa, mas, às vezes, não tem o apoio ou aquele negócio. Na dúvida, porque, às vezes, a gente quer, eu não quero pender para os filhos, porque eu não vou pender, mas sempre pende para o outro lado, e, às vezes, o filho está certo, né? E aí ele também fala, ah, mas não tem apoio de nada aqui, eu vou vir nas costas e vou embora. Você vê, Everson, como é importante, né? Você ter equipe. Parece que não é tão vulgar. Falar equipe, equipe, time. Não, é fundamental. É básico isso. Então, a nossa empresa de contabilidade, Everson, ela foi uma das primeiras da Lívia Nacional, até a ISO 9000. Então, a gente buscou, desde lá de trás, sabe? Esse aperfeiçoamento. Então, aquilo que nós não conseguimos trazer de informação, nós buscamos fora. Quando nós estávamos lá no Sescom São Paulo, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo, é uma entidade empresarial do país, e eu tive uma honra muito grande de fazer parte das diretorias, e fazer parte de um projeto que nós ajudamos a construir lá, chamado Programa de Qualidade das Empresas Contábeis. E nós lançamos isso a nível do Estado de São Paulo, foi, assim, uma coisa maravilhosa, nós conseguimos mudar a cabeça do empresário de contabilidade. Nós fomos, fizemos um trabalho, fizemos parte desse projeto, fizemos parte desse trabalho, foi maravilhoso, sobre todos os aspectos. Você fez parte da construção do prédio lá, para fazer isso aí, porque esse trabalho que você falou, eu lembro, porque a gente estava aqui na CISA, junto lá, e eu falo, nós temos que formar o pessoal, nós temos que formar o pessoal, a escola de formação, que não era uma escola, assim, mas eram cursos que dava toda hora lá, e aquele prédio lá, perto da 9 de Julho ali, não é, não, perto da Tiradentes ali. Da Tiradentes ali, é verdade, aquele prédio lá, perto da Avenida Tiradentes lá, que é um super de um prédio lá, legal, grande e tudo mais, que vocês, que eu lembro que vocês, você falava, vinha na reunião, você falava, nossa, estamos vendo isso, estamos vendo aquilo, para poder fazer esse treinamento, porque tudo, eu acho que é um treinamento. E despertada, no empresário contábil, a importância de ele ter metodologia de trabalho, de sair da mesmice, de ficar fazendo aquilo todo dia a mesma coisa. Eu volto a falar, quando a tecnologia bateu na nossa porta, eu acho que ela veio tardiamente, porque, quando ela veio, ela nos ajudou muito, sabe? Ferramentas de trabalho, hoje, essa garotada, que nos sucedem, eles são totalmente tecnológicos. E lá atrás, a gente já vislumbrou isso, já faz muito tempo, e, graças a Deus, deu certo. Então, a gente, a gente, sempre teve essa disposição de fazer autosinvestimentos em tecnologia, em sistemas, em ferramentas, se não está bom, troca, vai para o mercado, conversa com uma pessoa, conversa com outra, o que você está usando aí, parceiro? Pô, esse sistema aqui é legal. e é isso, eu acho que a vida é assim, é constituída de pessoas, de amigos, não tem ciumeira, pela profissão. Roberto, é isso aí, como a gente fala, para todo mundo, a importância, principalmente para o jovem, que a gente fala, aqui na CISA, você fala lá nas empresas de contabilidade, lá que você participa das associações, dos sindicatos, que tem que participar, porque é nessa troca de experiência, que você falou, o que você está usando aí, o que você usa lá, porque acho que é uma coisa que talvez segurava um pouco vocês, assim, não adianta eu pôr um mega sistema aqui, se a Receita Federal não tem. Perfeito. Porque eu não posso ser melhor que eles, porque não vai adiantar nada, não é isso, ou estou errado. É verdade. É isso, ou não posso ter uma coisa tão boa, porque o governo de estado, ou a prefeitura, nem tem um sistema desse, como é que eu vou pôr um negócio desse, quer dizer, não te travava alguma coisa assim, ou isso nunca? Não, se você não tem ideia de todo o trabalho que foi feito, eu falo com muita alegria pelas entidades de classe, da profissão, porque a gente fez parte desse processo, então a gente percebia a disposição de toda uma entidade brigando com o governo federal, brigando com prefeituras, com o governo estadual, para nos dar melhoria, de ouvir as empresas de contabilidade, a gente não queria fazer nada errado, a gente queria só melhores condições de trabalho. E a gente vê que essas entidades foram valorosas, valorosas, e ajudaram em muito, não só a profissão contábil, o universo, os empresários. Mas que nem, por exemplo, hoje está mais simples, mas, por exemplo, eu imagino, 20 anos atrás, o computador que o governo tinha, devia ser, porque o governo não troca de sistema de tempo em tempo, como uma empresa troca. Aí você põe um computador novo, não, não pode pôr, por quê? Porque esse é muito novo, não vai falar com o sistema que fala lá, ou da estadual, federal, municipal, sei lá o que quer, não adianta, porque o sistema lá não gira nesse computador muito novo. Não roda, é isso aí. Não roda, é isso aí. Acontecia muito disso. E aí vocês tinham que brigar lá, falar, escuta, pessoal, agita aí, porque a tecnologia está lá, no décimo andar, nós estamos no quinto andar ainda. É, a gente precisava de dirigir uma Ferrari, dava um Fusca para a gente. E não podia mudar, mesmo querendo, não tinha como mudar. Não tinha como mudar, porque era assim. Demora, o Estado, o governo, o poder público é mais lento, as mudanças. Até hoje é. terrível. E a gente brigou muito por isso, as entidades brigaram muito por isso, essa é a importância das entidades. Quando a gente fala entidade, a gente não pode fugir da CISA, que tanto brigou pela região, e que até hoje continua brigando. Nós é um escritório regional da junta comercial. E eu tive a honra de ser um dos que assinou aquele processo. Você está na foto lá. Quando recebemos, há que outro dia nós recebemos a visita do presidente da junta comercial do Estado de São Paulo, que ele era companheiro de Sescom. Ele foi presidente do Sescom. Ele foi presidente do Sescom, enquanto você estava lá na diretoria também. Isso, isso. E ele esteve aqui nos visitando, e nós pegamos as fotos para ver. Estava você lá na foto, lá no dia da assinatura. Na época, era o governador Mário Covas. E o falecido, os dois falecidos, Mário Covas e o Celso Daniel, que assinaram o documento aqui. O doutor, o doutor, o doutor, o doutor Sedenho também. O doutor Sedenho, o doutor Sedenho. Hoje é desembargador estadual. Hoje ele não era desembargador ainda. Hoje ele era da UAB. Ele presidia UAB. Na época e tudo mais. Estava na foto lá. A você, o doutor Sedenho, o prefeito Celso Daniel, e o governador Mário Covas. E o Saúl Guelman, que estava lá na direita. Isso é 24 anos atrás. Mais até, acho que mais. Porque 24 anos atrás, a gente está falando que foi em 2000. Foi antes de 2000. E para a CISA foi uma vitória que foi o primeiro posto da junta comercial do estado de São Paulo. O primeiro escritório regional. É isso aí. Então, por trás dessa instalação, dessa junta comercial, teve todo um trabalho. Nós fizemos parte de ir a São Paulo algumas vezes, do Palácio do Governo para pedir essa... Não é pedir essa aí para nós. Era pedir que o governo descentralizasse. Que a briga da Sescom era para descentralização, para melhoria. E aí, lógico, quem está brigando lá, onde vai ser a primeira? Vem aqui com a gente. A casa está aqui. Eu falo assim, vamos fazer, vamos ser a cobaia. Eu falo assim, como é que vai funcionar? E eu lembro que o sistema, às vezes, não dava para mudar. Porque a junta, hoje, ela é extrema. Hoje é um outro negócio. Mas estou falando de lá de trás. De lá de trás, você põe um computador. O computador ia ficando velho. Você queria trocar, mas não podia. Porque o computador não podia ser muito melhor do que o que tinha, porque o sistema não rodava. Isso aí. Por isso que eu te perguntei. Quer dizer, isso mostra um pouco também, o que eu falo para todo mundo que está assistindo, a importância de a gente fazer parte de alguma entidade de classe, do seu ramo de atividade. Faz parte lá. Você tem sua farmácia, você tem seu açougue, você tem sua loja de roupa. Faz parte, porque é uma troca de experiência fantástica. Isso daí é o que acontece. E ajuda também. Ajuda relacionamento. Você está fazendo isso, me permite, até porque o assunto é oportuno. As pessoas não sabem. A briga que a CISA encabeçou na época daquelas brigas todas com a prefeitura, por causa do IPTU. Do IPTU. Ação na Justiça e tudo mais. Nossa, entramos com a ação, ganhamos, precisamos refazer. Foi uma vitória da CISA e de todas as pessoas que aqui participavam. Aí veio o Fiesp, veio o Ciesp, você lembra disso? É, lembro. OAB. Foi a primeira grande ação judicial que fez na época do Celso Daniel. Isso aí. Essa daí, quando teve um aumento, uma correção no IPTU, que foi muito grande. Isso, muito grande. A CISA, em conjunto, a CISA encabeçou, mas teve outras entidades que apoiaram uma briga judicial contra o poder público. Verdade. Que nós fazemos isso até hoje. Sim. Até outro dia, o último aumento que teve de IPTU. nós entramos com a ação na Justiça, e depois, na época, o prefeito atual voltou atrás, ele mudou a forma. Perfeito. Que ele já teve um aumento. Depois ele entendeu que esse aumento ia ser prejudicial para a população e tudo mais. E aí ele voltou atrás, mas a CISA trouxe a ação judicial e tudo mais. Quer dizer, porque é o que a associação, como é uma entidade de classe, tem que fazer. Defender os seus associados. O interesse da população. Que esse é o que você fez bastante. A gente faz, porque você ainda participa. Com a gente aqui e nos outros também, que você participa aqui. Já fizemos mais. É verdade. Já fizemos mais. Você fala, o Fórum da Cidadania, quando nós começamos aqui. O consórcio intermunicipal e agência de desenvolvimento era o fórum. Vieram disso. Veio do Fórum da Cidadania. As reuniões que nós fazíamos eram fantásticas. Depois nós começamos a levar a ideia do fórum para várias cidades que nos pediam. Você lembra? Exatamente. Eu me lembro que eu fui para registro, eu fui para algumas cidades. Ia fazer palestras explicando o que era o Fórum da Cidadania. E as pessoas queriam toda a documentação, de uma forma ou de outra. Deve ter feito algo semelhante para bem da população. Então, foi um aprendizado que... Olha, foi muito. Eu tenho muita honra de ter participado de todos aqueles movimentos. Era bom, não é? Era bom isso aí. E a gente era mais jovem, não era melhor ainda. Tinha pique, não é? Hoje a gente tem pique ainda, não é? Hoje nós estamos aqui. Escuta, conta um pouco mais desse outro seu trabalho voluntário que você faz, Humberto, ali que eu sei que é no Rotary, e a A da Vida. Conta um pouco mais, até para o pessoal, de repente alguém que também se interessa em ajudar, algum dos projetos, porque o Rotary faz diversos. Faz, também. Mas o A da Vida, fala A da Vida mesmo. A da Vida. Deficiente visual, auditivo, de escutar, falar e enxergar. Isso aí. Na verdade, é um trabalho... Que é aqui em Santo André. Em Santo André, lá na Vila Helena. Vila Helena, você fala. Tem site, se o pessoal quiser entrar no site, fique à vontade, é interessante. Até para conhecer a casa. É uma entidade que surgiu de um cliente, olha que... Olha só. Ele tinha um filho especial, tem um filho especial, um menino maravilhoso, e a gente comprou aquela briga. E a gente começou a bater na porta da municipalidade. Nós estamos construindo uma entidade, mas a gente queria com esse perfil. Não, olha, você pode fazer, mas tem que ser assim. Não, não vai ser assim. Tem que ser daquilo que a gente pretende fazer. O projeto... O projeto é a decisão de algumas mães que têm filhos especiais. A gente apenas intermediou, porque já tinham a ideia. E, quando você tem condições de manter um filho especial, é uma coisa. Quando você começa a encontrar, na sociedade civil, tanta gente em que os pais não davam atenção... E não tem condição, às vezes. Você imaginava o que seria dessa criança. Então, foi feito todo um projeto, e a entidade está lá viva, cara. Graças ao bom Deus, estamos lá atendendo as crianças. Chegamos a ter mais de 100 crianças especiais. Que ali é uma escola, praticamente. É uma escola. Não é que ninguém vai dormir lá, nada disso. É uma escola. Temos lá, temos psicólogos, temos fonodiólogos, que cuidam dessas crianças, para dar um bem-estar melhor, uma vida melhor para essas crianças. Da cultura, da educação. Que, infelizmente, culturalmente, o nosso país não está preparado para isso. De repente, você encontra, ainda até hoje, é até difícil falar isso, pais que têm um filho especial, e não vai atrás, não vai buscar uma ajuda, não vai buscar uma participação, não vai incluir. Porque ele já acha que não vai ter. Pois é. Porque ele acha que não vai ter também. Não procura uma inclusão para essa criança. Então, não é legal. Então, a Da Vida veio para isso, e graças ao bom Deus, nós temos lá uma equipe... Qual é o site lá, para o pessoal? www.adavida.com.br .com ou .org? Ixi, agora você me pegou. Agora pegou, não é? É .com.br ou .org. Mas tudo bem. A Da Vida, A Da Vida mesmo, do jeito que eu estou falando aqui, como a entidade. É isso aí. Eu também ajudo lá na Ficar de Bem, no Cranho. Quer dizer, todo mundo que veio aqui também faz esse... Tem um trabalho voluntário nosso. Um trabalho voluntário maravilhoso. Aqui e agora, também, a gente está aqui na Associação Comercial, também é voluntário. Semana passada tivemos reunião de conselho para aprovar balanço trimestral. Então, é sempre, é sempre atuado, é voluntariado. Voluntariado tem que estar, tem que estar nas pessoas, sabe, para poder servir. A gente tem que dar graças a Deus aquilo que a gente consegue, de uma forma ou de outra, mas servir, eu acho que é sempre bom. Eu acho que é muito legal. Se você puder servir alguém, servir uma entidade, melhor ainda. Bom, Humberto, estou falando, estou vendo aqui da empresa, que hoje está lá, hoje, quer dizer, começou em 90, não é? 90. É isso. Começou em 90, você vê, já, 34 anos, já está, ano que vem já vai fazer a famosa festa dos 35 anos, que é o número que a gente fala. É verdade. Mas eu acho que a gente tem que comemorar todo ano. Todo ano. Porque todo ano é um orgulho para a gente, trabalhar é uma vitória, a gente tocar. Você sabe que lá na S, Everson, a equipe, volto a falar da minha equipe, do meu time, é um time maço, a gente comemora, toda última sexta-feira do mês, os aniversariantes do mês. Então, sempre tem uma recepção, uma reunião. A gente tem uma semana estressante pelo trabalho, pela rotina. Aí chega na sexta-feira, já está na última sexta-feira. Na última sexta-feira do mês. Você chama os clientes também, não? Não. Não, é só o pessoal interno. Pessoal interno. Mais interno, descontraio um pouco. Eu acho que isso é uma forma de você manter a equipe, manter as pessoas abertas. E você chama os clientes lá para fazer o encontro entre clientes, de vez em quando? É uma coisa que vocês fazem de vez em quando. Nós fazemos muito, Everson. Mas depois, o problema dos problemas atuais... Da pandemia e tudo mais, é, isso volta. Se Deus quiser, vai voltar. A gente fazia reuniões de empresários, eu levava palestrantes para conversar com os nossos clientes. Vários assuntos. É uma coisa que... Para você é normal fazer isso aí, Humberto, mas você que conhece um montão de empresas, você é um dos poucos que fazem isso aí. dessa sua área. Um dos poucos que põe os clientes lá, bater um papo, um cliente conhecer o outro. Isso é importante, mas é uma coisa que você faz há quantos anos. Você parou agora, isso que é agora da pandemia, e que depois não volta, porque a gente tem outro ritmo. Mas você fazia... Há muito tempo. Isso era uma inovação isso daí. Era uma inovação. Era uma coisa que ninguém fazia. Bateia um papo lá, conversava, depois uma palestra de alguém, depois ficar lá batendo papo, tomando um encontro, comendo uma coisinha. Era um happy hour. Era um café da manhã, um final de tarde. A gente sempre fazia uma prévia com alguns clientes, de atividades específicas, que assunto que eles gostariam de ouvir uma pessoa falar, uma pessoa de fora. Então, a gente trazia os nossos amigos. A gente, graças a Deus, tem vários amigos que trabalham com isso. E dava essa oportunidade para as pessoas ouvir outros assuntos, discutir, fazer um congraçamento. Era uma ideia que deu muito certo lá atrás e a gente vai retomar, sim, se Deus quiser, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. Com certeza. E outra coisa, um conhece o outro. Hoje em dia não se fala muito em relacionamento, relacionamento, relacionamento. Então, hoje em dia, quase... Não vou falar que quase tudo é relacionamento, mas muita coisa é relacionamento. O pessoal usa o termo network lá, mas para mim é relacionamento. Network da geração. Você conhecer um, conhecer o outro. Então, você lá que tem centenas de clientes, não são milhares, não, são centenas. São centenas de clientes lá. Menos, menos. Não, mas tem, sim, porque você vai pegar... Às vezes, um é vizinho do outro, nem sabe o que tem em comum, e um pode comprar alguma coisa do outro, e nem sabe, às vezes, que tem lá. Um cara... Aí, bota lá os dois, ou três, os dez ali que você chamou, de repente, ele pode criar amizade, virar relacionamento de trabalho, e assim por diante. Essa foi a ideia quando nós criamos esse encontro. É, mas é isso mesmo. Era um encontro de empresariais da HS Contábil. E isso foi tão gratificante, porque a gente conseguiu passar a ideia para vários colegas, sabe, Evisson? Então, foi... A gente, da mesma forma que a gente recebe informações, recebe sugestões, a gente sempre compartilhou aquilo que deu certo. Então, eu acho que todo mundo engrandece, e a profissão fica mais em destaque, porque o cara não é só um fazedor de guia, por exemplo, como a gente vulgarmente era assim chamado. Eu me lembro que quando nós começamos a usar o paletói e gravata na profissão contada, foi um choque. Pô, mas você é contador. Você vai trabalhar de chinelo? Porque você é contador. A forma é. É verdade, vai trabalhar de chinelo. Então, a gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem isso. Não queremos ser desvalorizados por ninguém. Nós queremos que as pessoas entendam que a gente está buscando sempre o melhor. É, Humberto, você vê, nem parece, mas já estamos há uma hora falando. Puxa vida. É isso, já deu uma hora. Está vendo? Passou ou não passou? Passou. E tem mais coisa, se a gente está puxando. Você anotou um monte de coisa. Você tem alguma dessas que você anotou aí, Humberto, que você quer falar alguma coisa aí? O que a gente vai falando e acaba esquecendo. Passa rápido por uma coisa ou por outra. Se você tiver alguma passagem aí que você teve nessa história toda. Eu tinha anotado. Até um assunto, você vê, nós falamos agora há pouco sobre o problema do computador. Você vê, a Mac está fazendo 40 anos de vida. É o mesmo computador. Ah, do computador lá, da Fábio Macintosh. Você vê, está fazendo 40 anos. Era o mesmo, é a mesma maquininha lá. Logicamente atualizada, anotada hoje. O que muda lá dentro, muda as coisas, a capacidade e tudo. Então, aí a gente viveu tudo isso e continuamos aqui. Continuamos atualizando, investindo. Como é que é? Pega, Humberto, você fala assim, lá atrás, quando você começou a trabalhar, você copiar no papel ali, copiar de um número e outro e tudo mais. E hoje, você pega um sistema que está completamente integrado e tudo mais, olha o que mudou nesses 40 anos. Porque desde lá de trás, não estou falando só da época que você trabalhou na HS, porque você já está na área faz muito mais tempo do que isso. 54 anos. 54 anos, olha o que mudou. E aí, é o que eu falo, eu falo bastante, que o meu pai está com 88 anos, e eu falo para ele, de vez em quando a gente passa em uma rua e fala, essa rua era de terra. Essa rua era de terra. Não, mas espera aí, nós estamos aqui do lado. Nós estamos quase que do lado da Oliveira Lima, aqui, da senadora Fláquer. Então, essa rua era de terra. Ele fala, aqui não tinha telefone. Então, aí você pega um Santo André, que do lado da senadora Fláquer ali, praticamente algumas ruas para lá, era de terra. E você só tinha a companhia telefônica aqui, que tinha duas, três linhas de telefone. Verdade. E para o que chegamos hoje, então, nós somos pessoas privilegiadas de ver tudo isso acontecendo. Se você pegasse, há 30, 40 anos atrás, falasse, vem aqui e visitar um escritório de contabilidade, a pessoa ia ver lá o livro lá de gelatina, ou com a gelatina lá, as folhas, ia ter o livro lá, depois o outro livro, a cópia, você ia ter... Hoje, vem visitar. Não, parece que você está indo visitar uma escola de informática. Tem 20 computadores e está feito. Antigamente, você tinha processos de fazer. Hoje em dia, então, nós pegamos essa evolução. Graças a Deus. Mas você sabe que ainda os processos têm que ser respeitados. Tem, lógico. Eu acho que a gente... Eu acho que esse é o perfil. Não adianta você mudar aquilo que está dando certo. Você tem que evoluir. Você tem que continuar investindo em ferramentas de trabalho, a tecnologia é de extrema importância. Os programas que nos dão sustentáculos, sabe, de buscar informação, de importar dados, exportar dados, é fundamental. Então, eu acho que os investimentos, eles têm que... Infelizmente, pesa, não é? Mas tem que fazer, não tem jeito. Senão, você fica para trás. É isso aí. E a gente está aqui em um grande centro, a gente teve oportunidade de viajar para algumas cidades menores, até de outros estados, para falar um pouco da profissão, da importância da profissão. onde a gente percebe que o quanto faz falta ferramentas e trabalhos, sabe? Ainda nós encontramos muitas empresas de contabilidade que precisam evoluir e a gente já está lá na frente, não é? A gente queria que todo mundo estivesse a mesma. Todo mundo igual, não é? Todo mundo igual. Aí entra... Pois é. Aí o Santo André empreende, não é? É uma coisa de... Aí é do empreendedor que decide investir no negócio dele e tocar e fazer crescer o negócio e ter uma base sólida para o negócio. Perfeito. Relacionamento é fundamental. É isso aí. A gente não vai deixar nunca de falar. É. Está sempre ligado em ferramentas de trabalho que todo dia tem uma novidade. É. Então, a gente tem usado sistemas de trabalho de ponta que o pessoal está sempre fazendo cursos, vão atrás de buscar mais informações, vão brigar para a gente ter novas soluções porque o mercado está precisando disso. Está certo. É isso aí mesmo. Tem que evoluir, não é? Nós temos que estar apto para isso. Tem que correr, não é? Tem que correr, não é? Tem que correr, não é? Mas agora é mais para a Fernanda e para a Carla, não é? É. Você só vai pegando no pé agora, não é? Pois é. Isso, aquilo. Não tem novidade aí? Vamos ver, não é? Vamos ver, vamos ver. Elas brincam comigo. Elas estão falando que elas... Ah, vamos botar o velhinho no sol, vamos tirar o velhinho do sol. Isso é isso aí. Isso aí. Agora eu estou pagando. Foi lá, encosta lá. Mas é bom. Bom, Humberto, tem que... Quer falar alguma coisa? Vamos encerrar já? Você tem algum recado aí para o pessoal que vai estar nos escutando? Tem algum recado aí para o pessoal? Quer passar algum recado? Eu acho que não adianta ir contra o sistema de trabalho. Eu acho que tem que evoluir sempre, não é, Ebenção? Tem que investir sempre nas suas empresas, respeitar muito a profissão contábil, porque nós realmente somos os médicos das empresas, que estamos atentos a todas as alterações e elas existem de uma forma desumana. Muitas vezes a gente se defronta com algumas coisas malucas, mas a gente tem que acatar as deliberações governamentais. Essa ganância tributária nos assusta a cada dia e a cada mexida que é feita de forma, na legislação, sobrecarrega todo mundo. Então, temos que mexer no sistema, temos que mexer nas ferramentas, temos que buscar novas ferramentas para atender umas idiotices que a gente não vai conseguir mudar isso. Mas a gente continua acreditando, continua trabalhando. Vamos ver até quantos. É isso aí, está certo. Humberto, eu queria te agradecer muito ao seu tempo, à disponibilidade e essa lembrança de poder passar para nós, essa sua experiência, de poder passar para quem está nos assistindo, tudo que você teve nesse seu... Um pedacinho, tudo não, usei o termo errado. Não é tudo, não é? É um micro, eu vou falar, vou até duplicar, é um micro pedacinho de toda essa experiência que você tem e que você passa para a sua empresa e que passou aqui para nós. E a sorte da Fernanda e da Carla de você estar lá podendo passar isso daí, você tomar esse trabalho dela saberem que você está próximo ali e que pode contar com você, com toda essa sua capacidade e essa sua experiência. Mandar um oi para elas também. Desejar muito sucesso. Mais sucesso ainda do que elas já estão, porque elas não começaram hoje, elas já estão há vários anos lá e a empresa HS Contábil continua crescendo, a pleno vapor aí, crescendo e tudo mais. Humberto, obrigado, você está aqui falando. E você que está aí nos assistindo, eu tenho que agradecer bastante o tempo e está aqui nos assistindo. Esse programa vai ficar depois, ele fica no site da CISA para você consultar, vai estar no YouTube. Então, Santo André empreende, nós vamos encerrar aqui. Obrigado você, Humberto, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. aqui em Santo André, pela internet, em Santo André, em qualquer lugar do mundo, hoje você pode estar nos assistindo aqui. Muito obrigado. Sempre à disposição, Everson. É isso?